Olá, minha querida amiga, meu querido amigo. Hoje aqui no canal nós vamos bater um papo com o estudioso em medicina tradicional chinesa, Michel Avelar, que já está há mais de 10 anos nessa caminhada. É terapeuta ocupacional, aromaterapeuta, e hoje a gente vai conversar sobre o uso de óleos essenciais em pontos de acupuntura. Então, puxa a vinheta, bora para o vídeo. Bom, se você é nova por aqui, aproveita para se inscrever, ativar as notificações e já deixa o seu like aqui no vídeo, que tem um conteúdo super especial aqui para você hoje. Primeiramente, então, Michel, muito obrigado pela presença. Gratidão, André, por estar aqui e compartilhar esse conhecimento aí com vocês. E eu já trabalho com o Michel há muitos anos. A gente tem uma parceria aí de vários anos. Michel, sempre muito estudioso da medicina tradicional chinesa e também atende como acupunturista e usa os óleos essenciais em pontos de acupuntura e é algo que é pouco comentado, é pouco conhecido. Então, eu queria que você comentasse, Michel, de uma forma geral sobre o uso dos óleos essenciais em pontos de acupuntura, quais são os benefícios e em quais pontos você poderia dar alguns exemplos aí para a gente. Beleza, vou trazer aqui para vocês três pontos de acupuntura que são um dos sintomas aí mais comuns que as pessoas têm, com três óleos essenciais que também são os mais utilizados pela aromaterapia. Só que o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui é como que os chineses entendem esse fluxo energético dentro do nosso corpo. Quando eu falo de energia aqui, não é nada místico, tá? É uma energia fisiológica mesmo. E que os órgãos, eles possuem o que eles chamam de meridianos, que são canais que percorrem o nosso corpo por onde essa energia, que eles denominam de chi, circula. E aí a gente tem acesso aos nossos órgãos por meio destes pontos. Então, o que acontece? Quando a gente coloca uma agulha ou um estímulo por meio de ventosa, ou mocha, que é aquele charutinho feito de artemísia, que é até uma erva aromática também, você introjeta um estímulo naquela região e o seu corpo responde trazendo uma resposta, gerando esse equilíbrio que a acupuntura e a medicina chinesa traz brilhantemente. Então, quando a gente utiliza um óleo essencial, a gente tem aí um estímulo bioquímico, né? De contato daquele óleo com a pele, fazendo com que o corpo também traga uma resposta. Eu até trouxe e comentei com o André sobre um artigo científico que foi feito em Hong Kong, em 2004, onde eles utilizaram o óleo essencial de lavanda para poder fazer o tratamento da dor lombar. E é um estudo randomizado, controlado, né? Ou seja, um estudo que tem um caráter metodológico até um pouco mais rebuscado. E aí eles fizeram essa análise e verificaram que, de fato, a aplicação do óleo essencial de lavanda em pontos específicos ali da nossa lombar faz com que os pacientes tivessem a melhora dos sintomas de dor. Isso é uma dor relatada, né? Que eles relataram uma grande melhora. Isso é muito interessante porque a gente sabe hoje que os óleos essenciais possuem uma vibração intrínseca, uma energia e é muito alta, né? A gente tem aí alguns estudos mostrando que os óleos essenciais têm uma vibração molecular. E segundo essa lógica da medicina chinesa, né? A gente tem conexões através dos meridianos de partes distantes do corpo que conseguem chegar em órgãos internos. Então faz muito sentido, né? Pensar que os óleos essenciais podem contribuir com o equilíbrio através dessa metodologia que a medicina chinesa desenvolveu por milhares de anos. E aí que exemplo você pode dar para o pessoal que está assistindo a gente, Michel? De exemplos práticos porque a inserção de agulhas, eu imagino que deva ser algo mais voltado para profissionais da medicina chinesa. Mas existe também o Douyin. Explica para a gente um pouquinho como que as pessoas em casa conseguem fazer e dar alguns exemplos. Sim, existe uma técnica chamada Douyin que é você pressionar o ponto de acupuntura por um determinado período, fazendo uma leve massagem ali. E aí você já leva esse estímulo também mecânico para a região. Então associando aqui o que eles fizeram na pesquisa, que foi exatamente acupressão, no caso, né? Então eles pressionaram o ponto de acupuntura utilizando um óleo vegetal com óleo essencial de lavanda e obtiveram os resultados. Então eu vou trazer aqui para vocês os exemplos de pontos de acupuntura onde é possível fazer essa acupressão e utilizando também os óleos essenciais aí para tratar as condições relacionadas a estes pontos também. Então o primeiro ponto que eu acho que é um dos problemas maiores aí das pessoas que é o estresse e a ansiedade é um ponto que a gente tem aqui no meio da testa entre as sobrancelhas, chama Intan. Então este ponto aqui, se você só pressionar ele por alguns minutinhos você já percebe que te dá uma baixa assim na sua atividade mental você começa a perceber que te dá uma certa calma. E aí a gente pode utilizar nesse caso óleos essenciais que vão tratar a ansiedade e também o estresse. Eu até sugiro de você colocar a gotinha do óleo essencial na sua mão esfregar, né? E aí você pode pressionar e aqui sem colocar o óleo essencial, obviamente, diretamente na sua pele. Então você está aqui pressionando o ponto e inalando o óleo essencial. Porém, para fazer como eu mencionei, trazendo a informação do óleo essencial para a pele você teria que fazer uma diluição deste óleo essencial e aí no guia completo que o André disponibiliza tem uma tabela de diluição onde você pode colocar a quantidade de óleo vegetal e a quantidade de óleo essencial para fazer essa diluição e utilizar ele no ponto. Então você pega o óleo essencial que você selecionou, diluído no óleo vegetal coloca na região e faz uma leve massagem, né? Pressionando o local por aproximadamente 3 minutos. E aí você já vai ter esses benefícios de diminuição da ansiedade e do estresse. E aí, os óleos essenciais que seriam recomendados? Antes de comentar os óleos essenciais, eu acho muito interessante a respeito desse ponto porque quando a gente vai estudar a medicina tradicional indiana, né? A gente vai para o estudo dos chakras, a gente vê que esse ponto aqui está relacionado com o que é chamado de terceiro olho e que está relacionado com as nossas emoções, estresse, ansiedade, porque está relacionado aí com as nossas glândulas cerebrais, nossos centros cerebrais. E para a ansiedade e estresse, inclusive eu comentei com uma pessoa recentemente, né? Que para essas condições a gente tem alguns óleos que são muito efetivos, cientificamente embasados, mas é importante que você aí de casa descubra qual que é o melhor que vai funcionar para você. Aqui eu posso citar de exemplo a lavanda clássica, lavanda francesa, a própria bergamota, tomando cuidado com a fototoxicidade. A gente tem também o olíbano, a mirra, são óleos essenciais muito interessantes para você trabalhar aqui nesse ponto. Muito bem. E eu gostaria também de adicionar aqui o óleo essencial de capim-limão, que tem esse efeito também relaxante, mas tomando cuidado para ter a diluição correta, porque o óleo pode dar aquela sensação de queimação na pele e na região. E também a camomila romana, que é um óleo muito bom para tratar ansiedade e também o estresse. E agora, outro ponto que eu queria trazer, que é um dos sintomas mais comuns que as pessoas têm, principalmente no inverno, que é a rinite e também a sinusite, que você pode utilizar esse ponto, que fica bem na lateral aqui do nariz, então no finalzinho do nariz aqui você percebe. E normalmente, um ponto de acupuntura, você sente uma leve depressão no local, um buraquinho, que ali você encontra o ponto. Então, este ponto, chamado inclusive de fragrância bem-vinda, ele é um ponto muito bom para tratar as questões de problemas respiratórios das vias superiores, ou seja, tudo aqui relacionado com o nariz. E aí, para este ponto, a gente pode utilizar o hortelã-pimenta, o eucalipto e também o cipreste, que são óleos muito bons para essa parte respiratória. Então, novamente, você faz a diluição do óleo, um óleo vegetal, vai lá, aplica na região, faz uma leve massagem nesse ponto aqui, durante mais ou menos 3 minutos, e aí você vai ver que quase que imediatamente você vai ter uma abertura e uma melhor capacidade respiratória, porque esse ponto, ele de fato faz circular toda essa parte aqui nasal superior. Então, recomendo muito, por ser muito bom. Você comentou do cipreste, é o meu óleo preferido para colocar também no difusor, junto com o tea tree, para as crianças respirarem melhor. Então, nessa virada de tempo, a gente entrou agora no outono, daqui a pouco vem o inverno, Então, é muito comum que apareçam uns resfriados, umas gripezinhas, deixar o difusor ligado com esses óleos essenciais, esses outros também, hortelã, eucalipto, e usar nesses pontos, né? Dependendo da idade da criança, não vai ser tão possível usar nesses pontos, mas aí fica como alternativa você usar no difusor. E para quem consegue já, dependendo da idade, pode usar também. Eu adoro o nome desse ponto, fragrância bem-vinda. E tomar cuidado com a região dos olhos, né? Porque está bem próximo ali. E o outro ponto que eu gosto muito, acredito que isso traz um benefício para uma grande maioria das pessoas que estão passando processos de depressão, melancolia, ou até mesmo uma chateação que passou ali no dia, e sente aquele aperto no peito, né? Aquela região ali que até no meio do peito você costuma sentir, assim, um pontinho bem apertado. Este também é um ponto de acupuntura. Ele fica bem no centro do seu peito aqui. Você pode fazer a mesma coisa, diluir o óleo essencial. No caso aqui, sugiro o óleo de gerânio ou o óleo de rosas, para poder fazer novamente essa massagem no meio dessa região aqui do peito. Quando o qi, né? A energia está estagnada, de forma assim, a trazer um prejuízo emocional muito grande, você começa a sentir até mesmo uma dor bem forte, mesmo na pressão. Não é normal, não tem problema você sentir isso. É só aplicar o óleo vegetal com óleo essencial, fazendo essa leve massagem para circular a energia neste ponto. Assim, a acupuntura e a medicina tradicional chinesa têm um vasto conhecimento e eles já utilizavam da fitoterapia para tratar as questões e trazer essa harmonia. Acredito que os óleos essenciais é uma forma de fitoterapia bem avançada, onde você tem uma extração de princípios ativos e um conhecimento científico muito grande, disponível para a gente hoje em dia, né? Porque a gente está aí em pleno século, onde a gente consegue consumir esses conteúdos gratuitamente na internet. Mas é muito importante você ter o conhecimento certo com as indicações certas para fazer um tratamento correto e te trazer benefícios nesse sentido. Então, vou trazer no meu canal também mais pontos de acupuntura com óleos essenciais que vocês podem utilizar para tratar várias questões aí de saúde de forma natural, utilizando da medicina chinesa e dos óleos essenciais. Maravilha! Então, vou deixar o link para o canal do Michel aqui na descrição. Em breve, teremos um curso do Michel. Então, fica de olho. A gente vai divulgar as novidades aqui sobre acupuntura, medicina chinesa, cinco elementos e tudo que circunda esse universo mágico e científico da medicina tradicional chinesa. Então, Michel, quero te agradecer pela presença. Foi uma honra te receber aqui. Foi uma honra te dar um por estar aqui, André. Muito obrigado. E para você que gostou desse vídeo, deixe aqui embaixo o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e caso você queira baixar e não tiver baixado ainda o guia completo da aromaterapia para iniciantes, o link está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar, deixar nome e e-mail que a gente vai te mandar diretamente no seu e-mail de forma gratuita. E se você quiser continuar aprendendo mais, é só você clicar em alguma das sugestões de vídeos que a gente vai deixar aqui na tela para você. Um grande abraço perfumado e até o próximo vídeo.